Oi pessoal, hoje eu vou mostrar a minha filha, e a minha filha como é malqueada, ela deixa os brinquedos no chão, tem uma comida, acorda se vai entrar, a minha filha é Mariaíche, e a minha filha Mariaíche é muito malqueada, ela vai com os brinquedos e ela deixa no chão, ela não come abacaxi, nem ketchup, só come banho adiante, eu não como chinoia, não é abacaxi, porque chinoia faz as crianças coisas, e ela não gosta, e eu como muita chinoia, e ela come só um bocinho, não come um bocinho não, só eu que como, só uma mulher que come que chinoia, e eu não, só eu que como, eu como, o cara que come, só a minha filha que não come, e eu como. Conversou e a ideia brinca muito com ela, e fala, é brinca não tá obedecendo, e daí conversa com a mamãe dela, que eu sou, e fala, é brinca ela tá sendo muito malqueada na escola, e fala, é brinca no chão, cor no chão, papão no chão, caneta no chão, eu sou mãe dela, e eu brinco com ela, porque eu sou mãe dela, entende? Então aí eu vou adorar de castigo, e vai porque não tá obedecendo a mamãe e papai, e eu vou adorar um bumbum bem forte, né, vai começar a chorar, e vai porque ela não tá obedecendo a mamãe.